E aí meus amigos, tudo bem? Pessoal, nosso vídeo de hoje aqui vai ser tirando dúvida de muita gente em relação se eu posso misturar duas raças no mesmo galpão e se eu posso misturar dois lotes de idade diferente. Muita gente tem dúvida sobre isso, eu vou tentar esclarecer o máximo possível, certo? Então se você não me conhece, está caindo de paraquedas hoje no nosso canal, não me conhece, o meu nome é Leandro. Aproveita e já deixa o like aí, se inscreve no canal que aqui tem muita dica boa, hein? Tenho certeza que meu canal vai lhe ajudar demais se você quer iniciar na agricultura de postura. Isso eu não tenho dúvida, que nossos vídeos vai lhe ajudar, certo? Então aproveita e se inscreve. Pessoal, para quem já é inscrito no meu canal, sabe que aqui no meu galpão tem dois lotes de idade diferente. E você que está chegando agora aqui não sabe, né? Eu tenho dois lotes aqui, eu tenho um que tem dois meios, dois meios mais velha do que as outras. Eu tinha quatrocentas, né? E comprei mais duzentas e misturei. Também, pessoal, também, por que é que eu misturei? Por que é que eu misturei os dois lotes? Foi por conta que o galpãozinho que tinha duzentas, duzentas, que é o meu primeiro galpãozinho lá em cima, ele deu um problema nas telhas, aí vazou, começou a invernar aqui, aí vazou muito, molhou tudo, as aves adoeceu, aí eu me apavorei e misturei os dois lotes. Leandro, deu certo, deu certo isso, deu super certo, pessoal, super certo. Se eu lhe dizer que deu alguma coisa errada, eu estou mentindo. Se eu lhe dizer que deu alguma coisa errada, que eu misturei os dois lotes, deu super certo. Leandro, mas vai dar errado na hora do descarto, quando você for vender suas aves, aí você não vai saber quais as mais velhas, quais as mais novas, que são tudo do mesmo jeito. Poderá que são tudo do mesmo jeito. Pessoal, mas não vai dar, como é que se diz, não vai dar esse problema. Por que? Porque antes de eu misturar os lotes, eu coloquei uma abraçadeira no pé das mais novas. Era trazendo o primeiro galpão e misturando nesse, mas colocando uma abraçadeira no pé delas. que é a que é chamada de forca-gata. Vou mostrar para vocês já já, aqui, certo, com a abraçadeira que eu usei. Mas porque eu misturei, pessoal, por conta que eu tive problema lá e não tinha como agitar o primeiro galpão. E se ficasse lá, ia piorar mais a idade, as almas iam ficar só doente, e eu gastando dinheiro com medicação, e a postura não ia dar certo. Mas qual foi a idade? Pessoal, quando essas minhas aqui já estavam em postura, com dois meses de postura, as outras começaram. Quando elas começaram a botar 20% do lote, eu trouxe e misturei tudo aqui. Tudo aqui nesse galpão meu, aqui, ó. Misturei todas aqui. E, graças a Deus, até agora eu não tive nenhum problema. Vou mostrar aqui para vocês alguns com a abraçadeira no pé, certo? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, deixa eu olhar assim, aqui. Ó, pessoal, ó. Pode olhar que ela tem uma abraçadeirazinha no pé. No pé de lá, tá vendo? O lote mais velho, o meu lote mais velho, não tem. Olha aqui, essa outra aqui, ó. Não tem nada no pé dela. Aqui, ó. Não tem nada no pé dela. E já, e já o lote novo tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Outra com a tirinha no pé. Aqui, pessoal. Ó. Aqui, ó. No pé dela. Aqui, outra. Ó. Olha aqui, pessoal. Isso é um enforca-gato, que aqui é chamado. Aí, eu coloquei no lote mais novo. Esse enforca-gato. É, se você for fazer isso também, pessoal. Eu lhe aconselho você colocar um transparente. Igual esse meu. Transparentezinho, ó. Ó. Pode olhar que ele é... Ele é o transparente. Transparente e o mais fino. Por que é que tem que ser transparente e o mais fino, Leandro? Por conta, se você colocar um colorido, as aves vão perceber. Aí, elas percebendo, elas vão ficar beliscando e vai entourar. E se você colocar um mais grosso, também, elas vão perceber. Esse aqui, pessoal. Incrível que pareça. As aves não percebem. Eu nunca vi uma aves beliscando o pé da outra por conta disso aí. Por isso que eu não tenho esse problema. Certo? Então, eu lhe aconselho você colocar o transparente e o mais fininho, para elas não perceberem. Só você que perceba. Até muita gente que vem visitar meu criatório não vê isso. Aí, quando elas ficam aqui em cima, é que nota que tem. Olha aqui, tem duas que tem os negócios no pé. Essa e essa. Aí, pessoal. Esse lote mais novo. Ele é dois meses mais velho que as outras. Então, quando eu for descartar o primeiro lote, só ir pegando. As que não tem coisinha no pé, é sinal que é mais velha, né? E não tora, pessoal. Não tora. Já tem mais de seis meses que estão esses negocinhos aqui no pé delas. E eu nunca vi. Eu não achei nenhum no galpão. Não dá. Eu acho que até hoje nunca torou nenhum. Então, pessoal. A última opção sua é essa. Você aí que teve um problema mesmo que eu, no número dos galpões, mistura. Que dá certo. Mas o certo mesmo é ser lote separado. Idade separada. Como é que se diz? Idade em cada um no seu galpão. Mas não tem outro jeito. Pode misturar. Em relação a... Como é que se diz? Raças. Raças diferentes. No mesmo galpão. Pessoal. Muitos aí disseram que não pode. Muitos disseram que não pode. Mas eu conheço muitos colegas meus. Que tem, ó. Tem poedeira... Novo Ogen. Tem poedeira... Embrapa. Tem poedeira da Ovo Azul. E tem... Não. Acho que da Crema não tem. Tem ovo Azul. Tem a do Ovo Azul. Tem a do... A Nova Ogen. E tem a Embrapa. Três raças diferentes do mesmo galpão. E ele me disse que não tem problema nenhum. Postura excelente. Mas o quê? Porque... Lá a ração que ele fornece... É... Ele até me disse qual é a raça que come mais. Se eu não me engano, é a Embrapa. Ele disse que coloca pra todos a mesma quantidade que a Embrapa come. Por quê? Porque você tem que colocar a base de árvore. Na que come mais. Com relação. Você vai colocar três raças aí. É... Novo Ogen. Vai colocar... É a... A... A Embrapa. E outra. Você vê aí no manual. Pé do manual. Pra ver qual é a que come mais. Eu acho que é a Embrapa. Então... Coloca... Ração. Como fosse todas as Embrapas. Se você colocar baseada na que com menos. Aí a Embrapa vai comer... Por aqui vai comer menos. Tá entendendo, pessoal? E dá certo. Pode... Pode misturar. Olha aqui, pessoal. Ela querendo beliscar. Isso aqui que... Gera o canibalismo. Querendo beliscar a bunda da outra. É... É... As bichas são curiosas. Então... É... Ele... Ele lá misturou, pessoal. Ele lá misturou os lotes de... Os lotes de raças diferentes. E deu super certo. E eu... Eu aqui, Leandro. Próximo lote. Se a gente for colocar... Se Deus quiser. A gente vai colocar. A gente vai trabalhar pra fazer outro galpão. Eu quero colocar... Totalmente... Raças diferentes... Assim... Linhas de raças diferentes juntas. Mas... Outra coisa, pessoal. Se você for fazer isso. Colocar raças diferentes no mesmo galpão. Agora aí você vai ter que colocar todos no mesmo dia de vida. Todos vai... Chegou hoje. É... De um dia de vida. Tenta colocar tudo no mesmo dia. Não vai colocar... Mas com... Primeiro dia que chega... É... Daqui a 20 dias colocar outro... Isso aí, pessoal. De raça diferente. Eu acho que não dá certo. Não dá certo. Você pode colocar... Lotes de idade diferente. Sendo a mesma linhagem que as minhas. Que aqui é tudo em Nova Ojean. Tanto o lote mais novo como o lote mais velho. Então se você vai fazer isso... É... De colocar raças diferentes. Vai ser uma poedeira vermelha, uma poedeira azul. Coloca isso da mesma idade. Eu vou... Eu quero fazer isso, pessoal. Meu próximo lote eu quero colocar Nova Ojean. A poedeira azul e a poedeira creme. Se Deus quiser. O que eu estou planejando é fazer isso. Quero colocar todas no mesmo galpão. Com a mesma idade. Todas com a mesma idadezinha. Para não dar nada errado. E... Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque a venda do ovo vai melhorar, né, pessoal. A aceitação no mercado. Porque... Leandro, você tem... Tem recha dos seus ovais. O pessoal tem recha? Tem, pessoal. Sempre tem gente que diz que o ovo não é caipira. Isso é normal. Isso é normal. É quando a pessoa diz que é de ganja. Eu nem tento discutir com ela. Eu já passo para outra. E não adianta. Não adianta quando a pessoa diz que pau é pedra. Então, pronto. Doido é você se for teimar com ela. Então, pode misturar. Pode... Você aí que está com dúvida de misturar raças diferentes. Mistura. Com a mesma idadezinha. Vai chegar hoje. Coloca todas no mesmo dia. Não... Você fazendo isso. Tem... A mesma idade. Dá super certo. Caso... Caso não tenha outro jeito. Pode misturar dois lotos. Sendo da mesma raça. Idade diferente. Pode misturar. Que eu fiz isso e deu super certo. Por isso que eu estou dizendo. Porque eu fiz isso e deu certo. Certo? Tenho dois lotos de novo gen. Um está com seis meses... Está com seis meses de postura. Outro está com um mês de postura. O meu primeiro galpão... Um dos galpões deu problema. Não está dando certo. Pode misturar. Faça marca no pé que dá super certo. Mas se os dois galpões está... Não, Leandro. Eu vou misturar só para facilitar o manejo. Para a ração ser colocada. Se eu não tenho muito trabalho... Não faça isso, não. A gente só tem as coisas trabalhando. Com esforço. Se eu pudesse estar com o meu outro galpão... É que eu achava bom. É porque não deu certo. Só molhou lá. Tinha que trocar o telhado. Aí ia sair muito caro para mim. Ia sair muito caro. Eu resolvi misturar. Certo? Então se é... Só para facilitar o manejo... Você vai... Como é que se diz? Deixar o manejo mais difícil. Você misturando mais água. Porque você cuidando de um lote de 100 aves, pessoal... É coisa... É muito bom. Esse meu segundo lote aqui de 200... Quando eu tinha no outro galpãozinho... Era bom demais. Não tinha problema. Não fiz debcai. Fiz depois que eu fui misturar aqui. Fiz a debcai dessas aves, pessoal. Início de postura. Início de postura. Enfim, em torno de 120 dias de vida. Porque lá no outro galpãozinho... Era só 200. Nunca tive problema com canibalismo. Mas eu sabe... Se eu trouxesse para cá, ia ter. Porque juntar mais asas... E essas 400 aves já tinha dado problema. Fiz a debcai e misturei. Certo? Mas, pessoal... Lembrando que a debcai... Você vai fazer aí... Em torno... A primeira debcai com 30 dias de vida. A segunda debcai com 80 dias de vida. Certo? Porque se você for fazendo postura já... O bico é duro... Não dá muito certo, não, pessoal. Mas se não tiver outro jeito... Está se comendo... Está morrendo galinha. Faça. Melhor do que perder. Certo, pessoal? Então... Eu acho que... Qualquer dúvida você vai deixar aí no comentário. Mas pode fazer... Botar... Várias raças no mesmo galpão. Pode colocar... Sendo da mesma idade... Pode colocar aqui da super séria. E... Igual eu falei... Das minhas, né? Quatrocentas e duzentas. Marque no pé... Que dá certo. Pessoal... É... Também falando em... É... Em quantidade de árvore. Em manejo. Você aí que está com um lote de duzentas... E outro de cem. Eu vou misturar. Aí fica... Vai facilitar meu manejo. Vai ficar mais difícil. Que elas vão... Mais fácil pegar a doença. O estresse. Faça... Deixa do jeito que está aqui... Que facilita mais o manejo. Certo, pessoal? É... Então se você gostou desse vídeo... Deixa seu like. Certo? Então até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.